Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus, olhei aqui de novo, né? Como eu falei, aproveitar pra gravar e trazer, né? Resenha de perfumes que eu não trouxe ainda E hoje eu vou falar de um perfume, gente, que eu nem queria Eu vou explicar pra vocês porque que eu não queria Não que ele seja um perfume ruim, eu até gostei, conheci a amostra Mas eu pensei assim, poxa, eu tenho tantos perfumes, né? Tô nesse projeto de ter menos, né? E usar mais e ter menos perfumes E aí eu não queria por isso, porque eu não queria mais a fuma Não queria pular mais perfumes E aí eu conheci, fiz até um decante, né? Com amostras e tal, disse não, não vou pegar não Gostei muito, né? Na amostra, até gostei Não cheguei nem a trazer resenha pra vocês Mas eu gostei Aí o que aconteceu? Eu comprei bastante ele, né? Inclusive é um perfume que tô vendendo muito Vendi bastante mesmo Aproveitei a promoção de lançamento e comprei muitos E aí, é um belo dia, tá formando, né? Meia pronta entrega e tal E tá um perfume fora da caixa, né? Aí eu, nossa, eu li assim Eu não peguei esse perfume pra mim Não, não peguei não, gente Minha mãe, ela abriu o perfume Ela agora tá assim, né? Se eu não tiver cuidado, ela abre as coisas Ela abriu, ela abre hidratante Abre perfume E aí o meu perfume tava aberto Aí eu li a plena, gente, né? E assim, eu gostei dele, gente Eu gostei muito dele E aí eu peguei, assim É... Borrifei no braço E eu disse Hum... Ah, eu vou ficar com ele pra mim Eu não ia ter ele na coleção Não ia colocar, não ia pegar Mas quando eu... Eu disse, agora ele tá aberto, né? Eu vou ficar com ele pra mim É assim, gente E confesso que foi até bom, né? Que eu fiquei com ele pra mim Porque, assim, gente Ele é um perfume muito agradável É um perfume que... É... Tem uma vibe floral, assim Um buquê Você sente rosas, assim Sabe? E assim, é um perfume Muito agradável Pra quem gosta de perfume floral Mas não é aquele floral É... Né? Esfuziante Aquele floral bombástico Não Ele é um floral aconchegante Aquele floral agradável Com um certo toque de elegância Então, assim Eu... Passei ele assim E... Até já usei Né? Tô usando ele direto agora É muito gostoso No começo ele é mais... É... Aquele floral mais potente Depois ele dá uma suavidade Asada Fica aquele buquê, né? Você sente rosas Eu amo nota de rosas, né? Eu acho que dá Muita elegância Com o perfume Esse perfume que tá muito, muito elegante É muito gostoso Eu diria que é um perfume assim É... Principalmente pra quem gosta de florais Tá, gente? Principalmente pra quem Quem... Ele tem um toquezinho assim De musk no final Assim, uma coisa assim Sabe? Aquela pitadinha do musk Que ele fica... Ele é muito gostoso, tá? Então se você gosta muito De perfume floral É maravilhoso Mas repito Não é aquele floral bombástico Aquele floral que... Né? Que chega... É... Como é que diz? Às vezes enjoa, né, gente? Tudo enjoa, né? Floral muito floral pra mim Eu fico enjoada Me dá, né? Sabe? Eu já gostei muito Já fui fã Muito fã Hoje em dia não Eu gosto de um floral mais Como esse aqui Que ele tem um toquezinho De rosas, né? Ele não é Aquele floral Tão floral Sabe? Aquela coisa muito floral Não, eu... Eu consigo sentir até um... Uma coisa assim Um adocicado Bem de leve Assim Que não é adocicado De... É... Eu nem sei quais são As... As... As notas que ele tem Eu sei que ele tem... Tem rosas, né? É... É floral, né? Tem rosas Mas eu não sei Dizer se ele tem alguma nota Adocicada Sabe? É... Não... Assim, meio... Leve e lente Não é nada Doce Sabe? Gostei muito desse perfume Né? Talvez se minha mãe Não tivesse aberto Eu não teria ficado com ele Mas assim Eu gostei muito Né? E vai ficar aqui muito tempo Porque eu tenho muito perfume Tá? E não vou ficar usando Assim direto também Gente, a gente E a gente Às vezes se engana Né? Porque a gente pensa Que o perfumezinho Desse aqui Ai, 50ml Vai acabar rápido Pra gente que tem muitos perfumes Isso aqui demora um século Porque eu tenho o meu Ilia Secreto Há muito tempo Já fiz até backup Do Ilia Secreto Porque ele era pequenininho Já desfiz Dos backups E o Ilia Secreto Ainda tá aí, ó Há uns dois ou três anos Se eu não me engano Gente Então assim A gente que tem muito perfume A gente não pode se iludir Com essa coisa de CMS É porque é sem Ai, grande Vou comprar do grande Que não vai acabar logo Ai, pequeno Vai acabar logo Vou comprar backup Não Porque demora, gente A gente, né? Tem muito Então a gente diversifica muito também Né? Senão a gente joa Tá bom, meu povo E aí? Vocês já conhecem o Ilia Plena Vocês gostaram? Qual preferido? Eu confesso que o meu preferido Ainda é o Ilia Secreto Né? Depois do Ilia Secreto É o Ilia Viver Né? O Ilia Viver Eu gosto muito Porque aqui não voltou mais Né? E agora é esse aqui Tá bom, gente? Então é isso Ah, gente Também gosto do Ilia Tradicional, né? Ai, gente É difícil fazer uma seleção Mas com certeza O primeiro lugar É o meu Ilia Secreto Com certeza Tá bom, gente? Então é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau